Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Sim. Pronto, isso é uma satisfação, hein? Então, amigos, mandaram um pão no cão, do Rafael 720, do Elefora Veli Bezerra, do Caprioto do Céu, do Tilambuco, do Lucas Otário, do Breno Shokumura, do Michel Ramon, do Pica Seca com Filmose, do Dead Sun, do Assa Casta, do Arquivo Executável, do Opamigo. Maravilha. Eu gosto de moeda, eu gosto de dinheiro. Porra, amigam, homo, pra 5 temas, manda um pão no cio pra mim, foi meu aniversário dia 13, Davi Gonçalves, meu nome real. Davi Gonçalves, manda pão no cão também, Davi Gonçalves, depois do judeu, manda uma chuva de judeu pra esse viado safado aí, amigo, também. Pão no seu cão, amigo, muito obrigado pelo donate, manda pão no cão do Tufo, do Jeremias, do Céu da Prada, do Gustavo Silva, do Pumbex, do Dani Lopes, pão no cão da galera, tudo com força. Vamos embora, manda a chuva de judeu, amigo, a chuva de judeu pro rapaz, a chuva de judeu pro rapaz, amigo. E aí, calhamos, bora? É o hit, né? Passa raiva de novo nessa bosta, essa fase. Essa fase é uma merda, velho, vai tomar no cu, meu irmão. Ei, meu, ganhei essa parte daqui. Você ganhou foi o que sua mãe ganhou de noite. Um pênis duro e nervoso. Tomar no cu, viado. Opa! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Fiquei até estatalado depois de uma nessa. Obrigado aí, Void, pelo donate, amigo. Bom dia pra você, põe no seu cão, duro com força. Manda chuva de judeu pro Void também, amigo, porque judeu is love, judeu is live, amigo. Calil, tá difícil aí, né, velho? Porra é essa, velho? Pega o olho, pô. Só prendi. Fudeu. Tá ruim aqui. Tá ruim pra mim, tá ruim pra mim. Calma, calma. Calma que eu tô bem pra caralho aqui, velho. Se liga aí. Agora eu quero saber quanto é que tá o placar, pô. Vocês tão enrolando aí pra mim? Eita, porra. Vocês tão enrolando aí o bagulho, viado? Vocês são os otários? Foda, quando ele cai. Parecendo um pedaço de bocha, velho. Fudeu. Tá enrolando mesmo, tá enrolando pra onde? Pra mim, um caralho, velho. Cara, o Angry Videogaming Nerd 2, Winchester. Tá maneiro pra caralho, viado. Aí, mano, que piada. Rapaz, mano. Caralho, o pessoal tá tendo convulsão, viado. Peraí, porra. Bora, viado. Ele tá tendo convulsão, caralho. Ah, bugou. Tá tomando o cu. Não acredito, velho. Filão da puta. Você pode ter já tá bagarado. Bateu na mão, mas não foi retardado. Não. Rapaz, o 2 tem umas partes que são freneticas pra caralho, viado. É foda. Porra, velho. Porra, digo eu. Vai tomar no cu, caralho. Porra, meu personagem tá escorregando sozinho aqui, velho. Olha pra isso, retardado. Não quer pular, não. Caralho. O personagem tá bugado, caralho. Ele tá caindo sozinho, velho. Tá tendo convulsão, filha da puta. Porra, isso é um viado do caralho. De novo, velho. Foda, né, velho? Ele tá caindo dentro do mapa, velho. Olha pra isso de novo. Eu vou cair dentro do mapa, velho. Isso aí é desculpa. Desculpa um caralho. Tá gravada essa merda. Porra, velho. Caralho, o que foi que houve aí, meu irmão? Porra. Só faz aqui, tá uma merda, velho. Acredito nisso, velho. Me deu um filha da puta. Ah, não, velho. Não, brincadeira, velho. Dá pra isso, velho. Você tem um filha da puta, meu irmão. Ah, caralho, velho. Eu tenho conseguido... Eu consegui um naipe foda aqui, velho. É pra passar, Calil. Mas eu tô passando aqui. É, eu não tô conseguindo passar dessa merda, não. Fica, agora não dá pra acompanhar os fatos, não. O bagulho aqui tá pesado, hein. Rapaz, olha a concentração do homem, velho. Chegar lá na frente, eu vou fazer merda. Quer apachar o quê comigo? Porra, velho. Tô de boa, porra. Caralho, esse rapaz das bolas é uma boa. Caralho, velho. Nem lembrava dessa merda, viada. Pariu, mano. Não tem como passar disso. Porra, vai tomar no cu. Tava tão bem ali, viado. Olha, mano. Chega na metade. Caralho. Porra, vai. Como é que ele perdeu o negócio aqui? Passei. 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 É foda, viado. Eu tenho que pegar na pontinha ali, porra. Mentira do caralho. Vai se foder. Porra, não acredito. Ah, quem não acredito sou eu que morri aqui sozinho. De novo, meu irmão. Eu vou ir de qualquer jeito, velho. Vai, lobo, moleco. Vai ter que ter muita calma jogando isso aqui. Me respeita, otário. Filha da puta. Passei nessa porra, viado. E agora? Tamo tranquilo aqui, velho. Aqui foi de onde eu não consegui passar, tá ligado? Ah, não acredito, velho. Filha da puta, velho. Ligação agora não rola não, amigo. Can't be. Ligação agora. I'm so fucking sorry, amigo. Passei. Vai tomar no cu, velho. Fala na hora do bagulho. Liga pro cara, velho. Caralho, vai ser difícil isso aqui. Difícil de já estar aqui. Onde eu tô? Tô morrendo sozinho. Porra, velho. Oh, moleco. Moleco de mim. Não diga, não diga, não diga, melaca. Onde é que eu tenho que ir, velho? Se liga aí, viu? Agora eu peguei um naipe aqui, velho. Beleza. Cara, eu não... É, sinceramente, essa parte pra mim é uma desgraça, cara. Você conseguiu acertar o único ali agora? Porque é branco a cabeça aqui, nessa daqui. Se liga aí, viu? A jogada do homem aqui. Melhor vir pra cá, amigo. Se liga. Look at the play. Porra, velho. Isso é uma... Rapaz, vai tomar opa, tô vivo. O fato é que a minha vida já tá acabando. E o tempo da fase também, né? Não vi nada. Não vi nada, velho. Vai, irmã. Essa fase aqui tá foda, viado. Não, não mais foda, porque ele... Ele tá com o canho na parede e ele cai, doido. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Opa. Sambares ali no pito e boleto, amigo. Porra, velho. Opa, passei. Passei. Respeita aí, viado. Respeite? Ganhei, seu... Ganhei, seu bosta. Você não passou nem dessa parte ainda. O fato é que eu não tenho uma perna pra brincar de pula-pula aqui? Quase tive um infarto rogando essa daí, ó. Quase tu vê como o boneco é mongol, porra. Como é que o bagulho quebrou, velho? Eu tenho que voltar do início, não passa mais, não. Perdeu uma vida, já. Eu não tenho nada aqui, porra. Tá vendo? Olha o preço. Vai tomar no cu, velho. Otário, Calil. É você. Passa aí. Filhada... Eita! Tem que voltar, velho. Voltar o quê, porra? Me respeite. É, vai, vai. Dá não, viado. Aqui é pesado. Fala, Michel, tem dado, amigo. Como é que você tá, velho? Eu vou dar game over aqui, velho. Essa parte é foda mesmo, velho. Não é pouco foda, não. É muito foda. É um bosta, velho. Esse cabo é um bosta, velho. Eu consigo passar disso. Tá de quanto aí? Tá de quanto? Tá de 20? Ah, quanto aí? Eu sei. Tô perdendo. 20 a 10, né? Eu só sei disso que eu tô perdendo. Vai tomar no cu. Cara, aí, igual, onde eu surgiu a SMZ, eu jogava antigamente no personagem, eu não sou master, velho. Eu tava saindo que a atividade eu coloquei SM, que era a abreviação do soul master, e o nomezinho, porque era isso que tinha pra hoje, tá ligado? Sim, e aí? Vai pra onde agora? Vai pra próxima, velho. Não sei lá quanto é que tá, velho. 14 a 11, diz as pessoas, né? Eu posso empatar esse jogo ainda, tá ligado, né? Tá ligado, né? Acredito muito. Você perdeu pra mim, velho. Você perdeu pra mim, velho. Não empata mais, não. Fala aí, Lepius, que é amigo. Como é que você tá? Fricks? Eita porra. Eita porra, não pode pegar no mamilo não, viado. Eita porra. Porra, vai tomar no cu. Só tem 25 vidas, velho. Tá ligado, né? Que doido. O martelo aqui tá doido. Caralho, o foda é que essa fase aqui pro cara tá correndo que nem um retardado é difícil, viado. Dá, não. É porra, é porra, que eu tô perdido aqui, velho. Caralho. Eu tô perdido, caralho. Ai, caralho, velho. Ai, porra, faze. Pude fazer. Caralho, velho. Caralho, eu botei pra abaixar, ia botar pra correr. Ele se abaixou, velho. Porra, vai tomar no teu cu, viado. Isso é uma merda, né, velho. Eita, cai de novo. Pai, mas porra. Rapaz, ele não sobe essa porra desse osso, não. Pô, pensei que não achava que ia pegar, não, bagulho, não. Caralho. Porra, vai tomar no cu, porra. Filha da puta, agora eu não sei nem onde é que eu tenho que ir mais, velho. Caralho, velho. Opa. Somebody's alive here, velho. Vamos ver tu sai daí. Porra, vai tomar no cu essa porra desse negócio aí, velho. Vai, mano. Já vou pegar a minha vez aqui já, velho. Fudeu, é a última vida que eu dei aqui. Ai. Caraca, eu caguei tu nisso. Porra, eu per... Rapaz, mano. Porra, eu só tenho uma vida, porra. Tem a porra de uma milha aqui, velho. Agora que não tem concorrência? Morreu. Ah, caralho, velho. Tem que platinar mineirinho. Platinar mineirinho é sacanagem, né, velho. Tem que dar... Tem que dar play de novo aqui, né, velho. Caralho, velho. É um jogo mais mal feito que o outro. Fala, Thiago Shanks, amigo. Isso aqui é foda. Essa fase tá foda. Oi, mano. Ana. Caraca. Filha da puta. Olha, mano. A gente só morri por uma bolha, mano. É, mano. Pode tocar nessa bolha, não. Se tocar na bolha, é morto, velho. Porra, eu ia... Eu ia como coticha, mano. Não deu, não, velho. Vai tomar no cu. Porra, como é que o cara desliza, na merda do osso, velho. Vai se foder. Vou se encerrar no caralho. Morrendo pra bolha, velho. Ah! Essa fase tá... Porra, agora... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Porra, não acredito não, velho. Foda que esse desconto, filho de uma puta, ele ainda tá no checkpoint já lá na frente, né, velho. Tô morrendo pra bolha, irmão. Tô morrendo pra bolha, pra peito. Tô morrendo sozinho, meu irmão. Caralho desliza. Caralho desliza, amigo. Você que tá dizendo aí, velho. Não tá dizendo nada, não. Caralho, o boneco bugou até. Pula, pula, pula. Desgraçado, meu irmão. Porra, velho. Essa fase aqui vai dar pra satanã, não, velho. É assim tão simples, não. Agora sou eu e você, minha filha. Lost Win, meu grande companheiro. Muito obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo à nossa trilha de putaria. E satanagem, amigo. Mandar uma chuva de judeu pro nosso grande companheiro Lost Win. Pau no seu cu, duro com força. Obrigado pela moralização, amigo. Tamo junto, caralho. Aquela chuva de judeu pra moralizar o bagulho, amigo. Porra, mais foda. O cara desliza no tumor. Caralho, velho. O negócio empolcou ali e morri. Ele não quer pular, né, velho. Aí dentro, Andelo Peck, filho da puta. Vamos morrer, velho. Ele não pula, não, né, velho. Ele só pula uma vez e a vida ali pra ele acabou, né. Vamos morrer. Ô. Ai, caralho. Tá com quantas vidas aí, viado? Tô com dez. Tô com quatro só, velho. Tá foda, velho. Tá foda, velho. O cara não quer morrer, não, velho. Cara, mas o cara não quer passar do bagulho, não. Cara, ele não quer subir naquela desgraça, não. Naquela merda. Por isso. Caralho, eu vou dizer uma coisa. Eu já perdi, viu. Eu também. Vai. Foda, velho. Ah, porra, velho. Ah, bolha assassina. Esse filme é escroto pra caralho, viu, Yuri. Vai tomar no cu. Eita, porra. Caralho, cara. Deu certo. Não quer dizer, você vai conseguir, velho. Vai, Cri. Eita, porra, velho. Eita, porra, velho. Eita, caralho. Vai tomando? Vai escuto, caralho. Eita, porra. Eita, porra. Rapaz, mano. Última vida. Será que? Vai, porra. Vai no cu. O cara não conseguiu perder o... Acredito, velho. Vai no cu. Os caras montaram a griotina ali, viado. No bagulho, porra. Vai tomar no cu. Caralho. Caralho. Eita, porra. Vamos tentar... De novo aqui. Eita, porra. Se fodeu, velho. Silvio de Los Santos, amigo. Ei, filha da puta. Eu tava respondendo o comentário do cara, viado. Eita, porra. O básico. O Tiger, cara. O esse é nada, amigo. Oas... Ona... Porra velho Ah não acredito, vai tomar no cu Botaram no canhão né véi, vai te fuder véi Calil, quem índio é uma raça miserável mesmo né véi O que? Eu caí Oita O foda é que eu já caio na bordinha do bagulho, vai tomar no cu meu irmão Falou Ah caralho velho É foda que ele não tem sustenho ali véi Ele não tem sustenho no bagulho tá ligado? Filha da puta do caralho, não consigo passar sapato nem a pau véi É foda que ele não tem sustenho Passa aí Porra Ah mas essa bolha vai te tomar no cu Eu tô aqui com medo velho Passei Passei Ah mano, o cabo eu não sei se sustenta o osso que desliza mano Tem verniz Passei 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 É absurdo, isso é escroto, velho Jogo filha de uma puta, meu irmão Vai tomar no cu, cara Ah, foi isso, velho Eu vou perder, tá ligado Que na hora de ganhar eu não ganho Essa merda Caralho Não creio, velho Porra, eu falei que eu vou ganhar esse inescroto Vai tomar no cu, meu irmão Não creio que eu perdi pro vacilo E aí, amigo Tô só no seu guarda aí, velho Quando você quiser ganhar Vai empatar, meu f... Não, tá 13 a... 13 a... 12, né? Padei, seu bosta Não, você passou, mas quem ganhou fui eu Apareceu aqui na sua tela Vitória Vitória é minha pomba 14 a 12, né? Beleza, Lilemias Tá tranquilo, 14 a 12 Então, meus queridos, o vídeo vai ficando por aqui Aquele velho 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 abraço Temos com potência Eu sigo expressa, Galil Falou Fui Porra Se gostou Dá aquele like E se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas E entrem nos grupos Deixem de viadagem Foram-se